MÚSICA Foi idealizado um conceito de um mercado de cidade moderno, modular, com 200 bancas, com a capacidade de receber mil clientes em simultâneo. Pelo facto de ser modular, pode ser ampliado em função das necessidades de cada local. Neste conceito foram privilegiados a garantia de segurança alimentar, o conforto na utilização, os procedimentos de higienização e modelos de circulação de forma a eliminar os problemas de salubridade e eliminar a possibilidade dos mercados serem as fontes de contaminação comunitária das várias endemias existentes em Angola. Malária, paludismo, febre amarela, cólera, tuberculose, assim como a pandemia da Covid-19. MÚSICA O mercado de cidade está dividido em dois setores. Mercado abastecedor Controlo de entrada de veículos para abastecer o mercado Zona de descarga Zona de recolha de resíduos Zona de armazenamento Mercado para venda a público Mercado para venda a público, que, por sua vez, está subdividido em duas áreas distintas Corredores de clientes e corredores de vendedores Estes estão fisicamente separados pelas bancas de venda de forma a eliminar as possibilidades de contaminação em caso de pandemias ou endemias Desta forma, os vendedores e reboteiros possuem corredor independente de acesso direto ao cais de descarga e mercado abastecedor de forma a poderem proceder ao abastecimento das bancas sem nunca entrar em contato com clientes O mercado de venda a público tem uma área total de 13 mil metros quadrados disponibilizando aos operadores e clientes um conjunto de serviços Zona de armazenamento de secos Zona de armazenamento de frescos Zona de alimentação Posto policial Bombeiros Posto médico Sanitários para clientes e operadores Agência bancária Serviços administrativos do mercado Estacionamento As soluções construtivas adotadas neste conceito de mercado de cidade modular privilegiaram soluções simples, locais com materiais de baixo custo e reduzida manutenção e sobretudo selecionando os que possibilitam o cumprimento das regras de funcionamento e segurança propostas Utilizam sobretudo dois materiais, o botão e metal Botão em pavimentos e elementos metálicos, coberturas em chapa galvanizada e neste mercado específico propomos rede metálica para as bancas e divisórias entre bancas Este último já utilizado em alguns mercados existentes, quando devidamente dimensionado e tratado, facilita a desinfestação, higienização e torna o espaço mais arejado Assim, este conceito de mercado de cidade modular, em conjunto com o novo modelo de gestão dos mercados em Angola permitirá criar um ecossistema positivo de empresas, de serviços e de empreendedorismo geradores de impactos positivos em toda a nossa sociedade nomeadamente, reduzir a informalidade e aumentar a cidadania gerar efeitos positivos nos espaços exteriores envolventes ao mercado ser um elemento regulador da concorrência, de preços de compra ao produtor nacional e de venda ao consumidor melhorar a distribuição do produto nacional, reduzir de perdas de produtos aumentar o reaproveitamento e reciclagem dos produtos sobrantes desmaterialização da transação financeira e aumento da educação financeira e aí Abertura